E por esse cenário devastado, a gente busca de caminho, a gente já tá aqui há o que aí? Uns 30 minutos? Não. Tá sim, Eloísa. Por Deus! Nossa, essa daí seria uma ótima professora, hein? Eloísa, você precisa dar aula. Com a sua paciência, o mundo seria diferente, hein? Meu Deus! Ah, a gente é da UZINHA, você vem lá da UZINHA. Cheiro de que, Marco? Imagina como elas não fazem, dá Marco pra trocar os negócios do cavalo. O Marco é assim, ele faz isso com o maior prazer nesse caso. Ai, é só. Que cenário devastado. Olha, Eloísa, vira essa ponta para lá. Algumas pontas, é porque elas vão nascendo depois, né? E aí, e é sobre isso, né? E tá tudo bem. E tá tudo ótimo. E aí, a gente ainda não achou capim. A Thaís vai chegar em casa e a gente não vai estar lá, mas tudo bem. Tem a casa da minha avó. E é isso. Tchau! Vai, Eloísa. Oi, Luísa.